E faltam apenas três dias para a terceira edição da prova de Corrida TV Mais Destaque, que acontece neste domingo em São Caetano do Sul. Neste final de semana rola o circuito TV Mais Destaque de Corrida de Rua. A etapa São Caetano do Sul é a terceira etapa do circuito. São Bernardo e Santo André foram as primeiras. A largada acontece às oito da manhã na Avenida Presidente Kennedy, onde também acontece a chegada. Serão disputadas provas de 5 e 10K. A retirada dos kits acontece na próxima sexta-feira, dia 6, e no sábado, dia 7, das 11 às 17 horas, na loja Centauro do Parque São Caetano. O circuito de corrida de rua do ABC tem o propósito de fomentar a prática da atividade física na região do Grande ABC, por iniciativa da TV Mais ABC e do Jornal Destaque, em conjunto com as prefeituras locais e também a Federação Paulista de Atletismo. Mais informações no site www.ativo.com. E a TV Mais acompanha todos os lances desta prova neste domingo, a partir das 8 horas da manhã.